Eu falo que ser curitibano é saber que a gente é meio escroto, mas achar legal. Porque quando eu pego um táxi aqui em São Paulo e o cara vê meu sotaque e fala, você é gaúcho. Eu falo, não, eu sou de Curitiba. Eu não tô brincando, a reação do taxista é, hum, hum, Curitiba. Aí vem referências do tipo, ah, cidade de qualidade de vida, cidade cultural, cidade limpa e Sérgio Moro. É, é, é. Sérgio Moro. Sérgio Moro, certo? Sim, sim. Foda, sim. Senhoras e senhores, tudo bem? Um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque eu tô com um cara que me colocou na comédia de certa maneira, Diogo Portugal, e hoje a gente vai falar sobre Curitiba. Eu tô com... Ei! É, porque qual que é a ideia desse projeto novo, Diogo? Toda semana eu trago aqui padre, trago bombeiro e a gente vai tirando preconceitos. E toda região tem muitos preconceitos e eu acho que a gente tá trazendo pessoas aqui pra tentar entender como é que funciona os lugares. E você pra mim... Como você sabe que eu fui coroim? Não, porque você tentou chupar. Aí ó, já começa tendo que cortar. Não, você aí... Não, não falo de chupar o sorvete que eu trouxe aqui pra você. Não, você é um representante de Curitiba e pra mim sempre quando falam de Curitiba, vinha a cabeça, tipo, Diogo Portugal. Obrigado, porque eu tenho muito orgulho disso, porque eu sou um curitibano raiz. O que que é um curitibano raiz? Curitibano raiz, eu quero que falem aí, tesão, pia. Tesão, pia. Orra! Fui na balada ontem à noite, bombou forte. Dor de dente, cheveto e bege, essas coisas. Você bombou como um curitibano? Porque você acha que foi o primeiro cara, assim, do Fora do Eixo, Rio-São Paulo, que imitou personagens curitibanos. Sim, o Elvis Lay, né, que é o meu primeiro personagem, que é o que mais me deu visibilidade, que é um office boy, né, que eu falo, ele é um personagem da periferia de Curitiba. Era o carinha que falou, ô, cara, presta atenção, presta atenção, o negócio que é de Curitiba, é, presta atenção, né, presta atenção, não é uma gíria, não é um negócio que é ousado, né. A gente não fala mano, né, a gente fala, ô, cara, se ligue, presta atenção. Mas isso é o quê? É o motoboy? Isso é um, não é um motoboy, isso é um, é um vileiro, é um boy de vila, que a gente chama, assim, o que que é o boy de vila? É o cara que não mora num lugar legal, ele mora num lugar mais afastado e tal. Sim. E no caos, no caos, né, que eu falava do Elvis Lay, ele era um cara que trabalhava de offices boy, né, que é uma profissão que já, obsoleta, né, uma profissão que não existe, mas virou aplicativo. Mas assim, o offices boy, né, cara, se liga. Sim, ele é tipo um mano, só que de Curitiba. Mano de Curitiba, que seria um mano aí, mano, certo, é nóis, esse é o mano de São Paulo, o de Curitiba é o vileiro, né, o boy de vila. Então, mas eu queria começar falando disso, porque assim, a piada que vem pra mim de Curitiba, o estereótipo, o achismo que vem de Curitiba, assim, curitibano, ele é um cara que não se comunica muito bem com as pessoas. Ele é um péssimo, esse é o estereótipo que tem de Curitibano pelo Brasil. Puta, o curitibano, ele é mal-humorado. Frio, frio. Frio. Ele não conversa. Tanto que tinha uma piada que foi muito clássica durante a pandemia, que era assim, porra, agora tem a pandemia, você tem que ficar dois metros afastado da pessoa. E o curitibano falou, porra, por que a gente tem que se aproximar? Eu ficava cinco, né? É verdade essa coisa do curitibano? É, e todas as piadas que eu faço de stand-up com Curitiba tem muito a ver com o comportamento do Curitiba, que tem a ver com o frio de Curitiba, que faz as pessoas serem mais reservadas. Eu falo que o curitibano é como um bom vinho, né? Seco. Seco e reservado. É, eu faço umas piadas desse tipo, o curitibano não pode ser médium, porque não recebe ninguém. Mas é normal isso do curitibano? É, é, porque o curitibano, ele é reservado. Então eu fui, eu sempre falo isso, cara, eu fui uma das pessoas mais desincentivadas a fazer comédia em Curitiba. Porque quando eu vinha com essa ideia, as pessoas falaram, você sabe, piada, é isso que você falou, é uma piada. Você quer fazer piada em Curitiba, ninguém vai rir, né? Jura por Deus? É, e eles tinham razão, porque ninguém ria mesmo. É assim, então não estavam errados. Isso que eu queria saber, fala do seu começo, porque você é um cara que você é curitibano. Isso. Cresceu em Curitiba e você virou um... Cresci em Curitiba e cresci numa época que, lógico, eu tenho todas as coisas, qualquer uma coisa assim, Curitiba, a cidade de Curitiba, quem tá vendo a gente aqui agora e mora em Curitiba, sabe que a cidade já não é mais feita por curitibanos. A maior prova disso é quando você tá num lugar lá, você mesmo tá fazendo um show em Curitiba, você vai perguntar quem aqui é de fora. Metade das pessoas vão levantar a mão, porque Curitiba, por ser uma cidade... Fora industrial. É, e uma cidade também, a qualidade de vida que a cidade proporcionou, isso já vem lá de... Cara, vem um pouco da cultura do que se vendeu Curitiba. Curitiba foi muito vendida por Jaime Lerner. Jaime Lerner foi um cara que era um artista, cara, que era político. Mas era um artista antes, ele era um arquiteto que foi prefeito. Então, cara, eu andando, eu fui conhecer a Europa mais tarde, certo? Então, quando eu fui andar por Luxemburgo, Suíça, lugares, eu falava, caralho, isso aqui é a Rua 15. Caralho, isso aqui é o Lago da Ordem, porra. O que que esse cara fez, cara? Ele chupou as ideias da Europa e botou lá em Curitiba. E fez com muita maestria. Isso em que ano, assim? Cara, é... Você moleque, você já tinha... A Rua 15 eu era novo, já existia a Rua 15, era a Rua da 15, que depois virou a Rua das Flores. E eles fizeram isso, eles ficaram quietos, assim. Não, era assim, era só... Curitiba é muito bonito, mas ninguém sabia de onde essa ideia foi chupada, saca? Tipo assim, Curitiba... Mas, cara, que bom que ele fez isso. Ele chupou ideias dos melhores lugares. Então, porra, eu ia pra... Eu fui pra um lugar na... Eu não me lembro... Ah, Dijon, na França. Ah, França. Cara, eu entrei, eu falei... Você tá em Curitiba. Cara, isso aqui é Curitiba. Saca? Tem um lugar ali que eu fiquei hospedado. Dijon fica perto... Fica uma região ali, perto da região da Borgonha, dos vinhos. Cara, é Curitiba, cara. Eu falei, cara, isso aqui é o calçadão. Então, as pessoas que estão em Curitiba de fora, de Curitiba, na verdade, não tem dinheiro pra ir pra Europa e vai pra Curitiba. Não sei. O que foi se vendido é que a cidade é legal. Teve muita ideia criativa também. As estações de tubo... Os ônibus. As estações de tubo foi ideia dele. Aí, isso, por exemplo, foi vendido pra fora. Nova York comprou a ideia dos tubos. Saca? Então, teve muita ideia. Castan e Guxa, era um grande urbanista, que era o cara que trabalhava com ele, que depois foi prefeito. Então, você acha que Curitiba tem uma coisa meio artista por trás, assim? Aí é que tá. Esse cara tem que dar seu valor. Ele morreu já, acho que morreu ano passado, ou faz dois anos, que o Jaime Lerner morreu. Esse cara tem que dar seu valor, porque ele, como governador também, depois foi péssimo, mas teve uma coisa de... De Curitiba, de... De artista. Sim. Depois o Rafael Greca também, que é o prefeito. Esses caras, ele tem uma cultura. E também, o Rafael Greca também embelezou muito a cidade, sabe? Sim. Ele, tipo assim, a gaysice do Rafael Greca deixou a cidade bonita. E cultura. Eu falo gaysice, é babaquice militares. Sim, sim. Não é preconceito. É tipo assim, a cultura... Sofisticação. É, sofisticação, essa palavra. Ele é um cara muito culto. Então, um cara que estudou, viajou o mundo e tal, e também aplicou essas coisas. Eu acredito que ele é da escola do Jaime Lerner. E prolongou isso daí, deixou a cidade assim, meio refinada. Onde é que eu quero chegar? Que isso vendeu a cidade pra outras pessoas que migraram pra Curitiba como um lugar de super qualidade de vida. Então, hoje, claro que o polo industrial, tudo, o mercado, trouxe pessoas de fora. Então, hoje, não tem só gente de Curitiba. Agora, o curitibano comedor de chineque, tá? Esse, o que vai na padaria pede um chineque. O que é um chineque? Um chineque é um pão doce, assim que a gente chama de chineque. Deve ter um nome pra isso em São Paulo. Pão doce. Mas chineque. É o chineque. O chineque, a vina. A vina é salsicha. Vina é salsicha. Chame de vina. Isso é o curitibano raiz. Esse curitibano raiz, você já não encontra tanto. Ainda existe. Tá, então você tá me falando que essa galera cultural... Eu tô falando que a fama do curitibano... Sofisticado? Não é do curitibano. O que não pega amizade, que é mais reservado. Qual é o teu sobrenome? Meireles. Cara, eu me lembro de uma coisa, assim, tipo... Cara, isso aconteceu, cara. Tipo assim, o meu pai era assim. Aquela atriz Letícia Sabatella. Sim. Ela foi lá em casa, porque ela namorava com um amigo meu, que era o diretor de teatro. Que era o Chico Penafiel. E ela... E eu tinha a casa em Guaratuba, que era a praia. Que é do lado. Tipo, uma praia que nem tem essa praia aqui de São Paulo. E eu sempre tive a casa em Guaratuba, que era do meu pai. E eu, uma vez, ela ficou... Ela não tava hospedada lá em casa, mas o cara tava. E daí ela foi almoçar lá em casa. Então, tipo, aquela coisa na mesa. E a Letícia já era paz e amor, que ela já fazia teatro e tal. E eu me lembro do meu pai. Eu chegava e falava... Ah, de que família que você é? Ah, entendi. Isso é aquela coisa do sobrenome. Meu pai falava... É, qual que eu tenho? Qual família? Saca? É meio interior, né? É. É uma cidade metropolitana, mas meio interior. Eu não sabia que tinha isso de... Tipo, a família ali em Curitiba, por ser um polo, talvez, urbanizado demais. Eu imagino que a galera é meio afastada. Mas não, isso ainda faz função. Tinha essa coisa do sobrenome, sabe? Tanto que eu fiz uma musiquinha pra Curitiba, que eu faço essas observações. Porque todos os estereótipos do Curitibano, quer saber qual que é o sobrenome, por que que os bairros mais longe são no diminutivo? Pinheirinho, Barreirinha, Fazendinha. É mesmo, todos são. Todos os mais longe são no diminutivo. E em São Paulo, engraçado, o cara parece que o bairro vai ser ruim. Ele sabe que vai ser... Ele fundou o bairro e falou, não é bom, não. Vai ser vilacarrão. Ele não tenta botar um pinheiro. Ele põe uma porra meio... Ah, foda-se. Daqui, caguei. Foda-se. Tipo, você vai pegar qualquer braz. Foda-se. Não tem uma tentativa de jardim. É pau no cu. O nome da parada, parece que o cara já sabe o que vai ser. Por exemplo, Pinheirinho. Como é que ele já sabe que ele ia ser uma parada... Cara Picuí, mas você sabe que você vai se fuder. Você vai se fuder. Você vai se fuder. O que é uma quebrada em... Osasco. Ele não conseguia sair da quebrada. Então, Osasco. O cara falou, não vai ser maneiro, não. Osasco. Não vou nem tentar. Nem no nome ele tenta. Sabe aquela lembrança que eu tenho de Osasco? Osasco é que eu morava... Eu era mais novo e Curitiba é o melhor daquele shopping, né? Que caiu. Osasco pra mim era aquilo só. Exatamente. E onde era o SBT também, que era o Osasco, mandava carta pra Osasco. Mas eu queria... Antes de falar de insider, eu queria saber um negócio. Que é o seguinte. Você me falou uma parada que eu nunca parei pra pensar. A galera de Curitiba, o curitibano raiz, ele é mais acessível do que a galera que tá morando em Curitiba. Isso você quer dizer? Não. Não. Eu quis dizer que a galera que é de fora já influenciou o curitibano pra que ele não seja mais assim, desse jeito. O curitibano raiz... O curitibano raiz ainda é esse. Ainda é um pouco esse. Que fala, vai lá em casa, mas não diz o dia, saca? Ah... É isso. E é o interiorano às avessas. Porque o interiorano, geralmente, é o cara que recebe. É... Combina com todo mundo. Vocês são mais... É, exatamente. Você vai pra Londrina... Eu me lembro que eu ia pra Balneário Camboriú. Balneário Camboriú era um lugar de Santa Catarina, que é do lado. E que tinha muito paranaense do interior. Os fazendeiros, os caras de Londrina iam pra lá. E eu falava, putz, que gente simpática. Como os caras de Londrina são simpáticos. E você começa a entender que eles tinham um preconceito fodido com o curitibano. Mas o que é o comportamento desse curitibano que mora num prédio, por exemplo? O estado do Paraná inteiro tem um puta preconceito com o Curitiba. Isso é bom. Isso é bom. Começa pelo futebol. Qual o cara de Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel, que torce pro Curitiba ou pro Atlético Paranaense? É verdade. Eles torcem pro time de São Paulo, né? Eles torcem pro time de São Paulo. Caralho! Olha só como é bom a X. O Gaúcho é coeso. O Gaúcho é mais bairrista, né? Mas o Gaúcho é um estado que ou o cara é colorado ou ele é gremio. Certo? Não, eu cheguei a ver... Algumas pessoas até torcem pro Paraná. Sim, mas o Paraná também é Curitiba. O Paraná é o time menor, né? E o Paraná é super novo, né? É um time novo. Exato. Ele era a junção de três clubes, do Colorado, do Pinheiros... E do Gini... Se não me engano, Água Verde, né? Ferroviário e Britânia. Ou qual que era? Ferroviário e Britânia. É, Britânia? É, o Paraná foi um time criado pra ver se o pessoal de Londrina ou se põe um time de Paraná. Era assim, era assim. Ele foi uma... Uma joint venture. Exato. Pegaram três times pequenos, juntaram pra fazer... E teve uma fase boa, né? O Paraná teve uma fase boa no começo, depois... Mas eu não sabia disso, assim, os caras... A rixa, você acha que é por conta disso? As piadas com o Paraná Clube é parecidas com as do Botafogo, assim, sabe? Ah, sim, sim. A torcida cabe numa conta, essas paradas. Sim, sim, sim. Sim, mas assim, o que você me falou é muito interessante. A galera... Eu não sabia disso. E tem uma rixa do próprio paranaense com Curitiba. Mas óbvio, porque é o capital. Ah, os caras são metidos. Mas a gente não tem isso aqui. É tudo merda no bigode. Não, em São Paulo não. Mas o curitibano, ele é... Ah, é metido. Ah, é boçal. Como é que é um curitibano em Toledo? Ele acha que ele vai pegar todo mundo? Tem uma coisa mesmo assim? É, tipo, é da capital. Só que aí que tá. Existe uma coisa geográfica nisso também. Por exemplo, diz que antigamente, o cara pra estudar em São Paulo, o cara do norte do Paraná, a estrada era melhor pra vir pra São Paulo do que ir pra Curitiba. Então, tipo, até geograficamente, eu acho que o norte do Paraná, vir pra São Paulo era mais fácil do que ir pra Curitiba. Até o acesso era difícil, entendeu? Sim, sim. E isso transformou como que Curitiba meio que se ilhasse. Eu posso estar falando merda, que eu não sou um urbanal. Mas a ideia não é essa ideia. Eu não sou o Penin. Mas eu não quero isso. Saca? Eu não quero isso. Penin é que fala essas coisas. Não, mas eu não quero. Eu quero uma pessoa normal. É. Eu quero um cara que falou de 1946. Eu acho que eu tô falando da minha observação. Mas é isso. Pode ser que tenha alguém assistindo aqui. Mas a ideia é que paranenses te odeiem. Essa é a ideia. É. É o perfil do Curitibano. O Paranense não vai me odiar, porque o que eu tô falando é a pura verdade. Eles têm um puta preconceito com o Curitibano, por uma razão mesmo, porque eu acho que o Curitibano tem esse ar meio arrogante. Cultural, talvez? Eu falo que ser Curitibano é saber que a gente é meio escroto, mas achar legal. Porque quando eu pego um táxi aqui em São Paulo e o cara vê meu sotaque e fala, você é gaúcho. Eu falo, não, eu sou de Curitiba. Eu não tô brincando. A reação do taxista é... Curitiba. Aí vem referências do tipo, ah, cidade, qualidade de vida, cidade cultural, cidade limpa, e Sérgio Moro. É. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sim, sim. Foda-se, Sérgio Moro. Eu quero falar com... Assim, a gente tá falando de Sérgio Moro, a gente tá falando de teatro. Eu quero falar do Oil Man, mas antes de falar do Oil Man, que assim, existe uma figura lá em Curitiba que eu e todos os comediantes que fazem show em Curitiba conhecem, eu vou explicar pro Brasil inteiro. É piada e tiro. Que é uma piada que funciona. Falou do Oil Man. Que é um cara muito esquisito, que eu vou falar daqui a pouco, eu tenho que falar do Mecham, que é falar do frio, agradecer a Insider. Você já foi muito podcast? Você já foi em podcast? Já foi no Flow? Já foi em todos esses? Já. Então você já ganhou esse kit? Não. Não? Não. Então você vai ganhar. Acho que a Insider não tava com o Flow ainda. Então eu tô te dando. Ah, que legal. Que é pra roupa... Obrigado, Insider. Insider, ela tá fazendo roupa com tecnologia, Diogo. Essa roupa aqui, por exemplo... Entendi. Você pega ela, você não usa ferro. Você põe... Você que tem TDAH avançadíssimo, que esquece de levar o ferro pra lá e pra cá... Não, é um dia que tá sempre viajando. Viajando. Cara, mas é sério. Você pega, não amassa, você põe no corpo, ela não amassa. Legal demais. Tem toda a linha. Tem linha de frio, linha de calor, tá aqui. O Pedro tá desesperado pra mostrar. Tá aqui. Tem casaco. Vamos abrir pra não frustrar o... Tá aqui, ó. Não, fica à vontade. Se quiser não abrir. Tem casaco, tem calça, tem cueca aqui. Ah, eu não sabia que era fake. É só um isopor aqui. Eu tô brincando. Maurício 12 é o cupom de desconto. Você pode pegar aqui 12% de desconto em qualquer produto. Diogo pegou um boné que foi algo pensado, afinal, ele acabou de fazer a calvície dele resolvida. E, aliás, o cara que resolveu a calvície do Brasil é o curitibano, que é o jogador Alex, que resolveu a calvície de todo mundo. É verdade, cara. Ele resolveu a minha, pelo menos. Mas não foi ele que descobriu os esquemas da Turquia? Não, cara, foi assim... Não, ele é um ídolo na Turquia, né? Sim, eu entrevistei. E o ídolo do meu time também. O jogador de Curitiba. Ele é curitibano. Olha que legal, insider, valeu. É boa. Adorei. Eu encontrei o Alex, o Alex Cabeça, né, que a gente ama. O Cabeção. O Cabeção. O Alex... Uau, cuequinhas insais. Essa cueca é maravilhosa, Diogo. Não, olha aqui, olha aqui. Fica boa zona. Minha mulher já está ovulando. Só de ver essa cueca aqui. É isso mesmo. Isso. Tem tudo kit. Muito obrigado. Pode trocar se você não gostar, vale muito a pena. O Alex, eu entrevistei o Alex... Você não é estudando o boné? Eu entrevistei o Alex uma vez quando eu fui fazer alguma matéria pro Esporte Interativo e ele foi muito simpático, muita cara legal, muita cara inteligente. Até o jogador de futebol de Curitiba é inteligente, mano. Todo mundo é inteligente. Não, o Alex é... Cara, o Alex é um cara à frente do seu tempo. Enfim, e ele jogou na Turquia. E a Turquia virou... Ele tem uma estátua na Turquia. Tem pessoas... Quem tem uma estátua sem ter morrido? Não, ele tem pessoas que fizeram a perna dele e... E... Pessoa sem perna. O pé. Pessoa sem pé pediu pra fazer o molde do pé do Alex pra jogar. Então ele é um ídolo curitibano e mundial e tal. Ele falou pra mim que quando ele vai pra lá, ele fala assim... Ele falou pra mim, eu não vou muito pra lá. Eu acho muito foda essa resposta. Ele falou, eu não vou muito pra lá porque eu não quero atrapalhar a Turquia. Eu ri. Aí ele tava a sério. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, é sério, irmão. Se eu vou pra lá, eu paro o Istambul. É uma parada assim. Ele parou. Eu não consigo andar. O mercado fecha. No aeroporto... No aeroporto. Do lugar que a gente tava. Até a van. Cara, parecia os Beatles. É. Os caras vêm assim... Segurança. É. Cara... E os caras filmaram tudo. Ele me falou. Ele fala. Ele fala, tipo, os caras amam ele e tal. Eu acho que ele é um dos maiores nomes, assim, do futebol. Eu tava falando do Royal Man. Fui pro Alex. Mas assim... Pô, boa virada. É, uma boa virada. Mas assim... Explica pro pessoal... Explica pro pessoal que tá assistindo, assim... Quem é o Royal Man? Por que que ele é... Ele é referência... Você não sabia? O Royal Man e o Alex são a mesma pessoa. Quem foi o Royal Man? Quem é o Royal Man? É o metaverso do Alex. Não, o Royal Man é o seguinte, cara. O Royal Man é um super-herói que nunca salvou ninguém, cara. Acho que é verdade. Em Curitiba começou a surgir um cara... Que tudo começou a chamar atenção na rua. Um cara... Eu me lembro... Primeira vez que eu vi o Royal Man na vida. Foi só aquela reação de... Que porra é essa? Um frio do caralho... E um cara andando de sunga numa bicicleta... Todo besuntado de óleo. Sempre. E o cara inventou isso, cara. E ele anda besuntado de óleo numa bicicleta com um rabo de cavalo e uma sunga e de tênis e meia. Saca? Ele é tipo um rambo de sunga. Isso pelas ruas de Curitiba. E ele era muito gordo no começo. Só que ele começou a pedalar e eu acho que começou a fazer bem pra ele pedalar assim pra caralho e ele emagreceu. Aí ele ficou meio... Ele se acha sedutor pra caralho, assim, saca? Então, mas ele é um cara... Ele é uma figura... Ele é pancada, é. Ele é pancada? Eu acho, cara. Você já conversou com o Iron Man? Sim, ele já participou do meu show. Tem um vídeo muito legal, né? Dele lá no Teatro Positivo, lotado. E daí eu falo que eu vou fazer um quadro que era o Piadas Lixo. Ele fala, pô, manda assistente. Daí vem o Iron Man com a bicicleta. Isso é a piada. E ele é um cara assim que todo mundo conhece? Todo mundo sabe quem é o Iron Man. Não no Brasil, mas... Não, em Curitiba. Em Curitiba e a galera que vai pra Curitiba acaba sabendo. E ele é um cara parado, assim, tipo... É, tipo, tem o jacaré... Ele consegue andar de bicicleta. Tem o jacaré do Parque Bariguias, capivara, o homem nu, e o Iron Man, saca? As coisas... Mas nem ele consegue andar de bicicleta, ou as pessoas se comparando ele pra bater foto? Porque ele já deve estar... Não, o Nego caga, pô. Ah! 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 Eu achei que ele era um puta caro. Não. O Nego caga, pô, o homem. Não. Mas ele foi no Jô, não foi? Não, tem gente que tira foto com ele, óbvio. Mas é pela bizarrice. Não porque, ah, que eu acho do caralho. Não, eu sei que ele não acha do caralho, mas assim, ele é um meme. É, porque ele... Tipo, a gente brinca, pô, é um super-herói, né, da cidade. Tipo, o Iron Man. Sim, sim. O Iron Man. Mas as pessoas falam, vai tomar no cu, homem, chato pra caralho. Tem esse nível, assim. Ele diz que já foi agredido, que já teve... É, porque ele... Curitibano, né? Tecnicamente, ele é um cara que ele quer... Ele é sempre meio sedutor, né? Porque é um cara de sunga. Tecnicamente. É, porque ele tá sempre bronzeadão. Certo? É um cara que é bronzeadão, de sunga, rabo de cavalo, tá? Feio pra caralho, mas tipo, é um cara alto, grandão. Sim, sim, tem um porte bom. Então, dizem que essas famílias mais curitibana, o cara mais conservador, né? O... O tradicional. O extrema-direita conservador. Sim, sim. O cara que é conservador, olha um cara de sunga, na frente da minha mulher, esse cara... E ele diz que já foi muito xingado, assim, na rua, por... Sim. Só por estar sendo o Iron Man. Falando no extremo... É, porque não tem uma razão dele fazer isso. É tipo o homem do carro amarelo que tem que falar. Parece que ele... É isso. Tipo, exatamente, é o homem do carro amarelo. Qual a diferença? Qual é o mesmo? Parece que a história dele é o seguinte, cara. Que ele era um professor de universidade que foi aposentado por... Invalidez. É, por alguma invalidez, alguma incapacidade, alguma coisa assim. E ele vive, acho que dele tem lá um salarinho que sustenta ele, porque... E dá o tempo de comprar as buzinas da bicicleta. Com o tempo, ele teve uns patrocinadores, acho que foi a bike e tal, alguém que colocou... Acho que ele teve até uma época que tinha um anúncio na sunga dele. Isso é maravilhoso. Curitiba é maravilhoso. Só tem a sunga, né? Por isso que eu tô falando, Curitiba é maravilhoso. Eu amo. E Curitiba tem essa coisa de ser a Rússia brasileira, né? Isso é um assunto legal da gente falar. É isso que eu quero falar. Porque muitas coisas bombaram. O não salvo, né? Que é um cara que fez também muita parte da sua carreira. Agradeço muito o Maurício Cid, graças a ele. Sim, o Cid é um cara que ajudou muito a gente. Você em especial, né? Muito. Sou onde eu cheguei, eu cheguei graças ao Cid. Sim, muito vídeo. O meu bombou também graças ao não salvo. Ou ele deu aquela turbinada, né? Então, assim, o Cid era um cara bom de garimpar essas coisas. E ele dizia que as maiores pérolas de meme, de coisa, vinham de Curitiba. Mais que Taubaté? Cara, Taubaté é mais recentemente. Mas teve uma época... O que que tinha de Curitiba pra gente dar uma pesquisa? Tinha aquela moça lá daquele bar, né? Que vomitou. Tinha o... Lembra? Me ajuda, me ajuda. Ela tomou uma garra inteira de... De vodka? De vodka. De vodka, é. Daí faz merda. Aí tinha uma que foi parada numa blitz, lembra? Que dizia que era advogada, que peitou... Que ela fumou um canudinho. É, isso. Ela fumou um canudinho de tomar refrigerante. Tava tentando ligar o carro. Você sabe que é meu pai. Isso. Mas por que que isso acontece em Curitiba? Você acha que a Curitiba, a galera, é perturbada? A gente não pode esquecer do Henrique Cristo, né, cara? Ele é de Curitiba? Porra, Henrique Cristo surgiu em Curitiba, fez a carreira em Curitiba. Porra, peraí, peraí, isso é maravilhoso. Eu não sabia disso. Henrique Cristo... Olha o machismo dando informação. Ele é em Dayal. Ele é natural de Dayal, Santa Catarina. Eu sei tudo do Henrique Cristo. Que você fez a fritada. Que você fez a fritada com ele. E pra eu fazer... O Henrique era chato pra caralho. O Henrique era o nosso agente na época. Sim, sim. E era muito chato com o contrato, essas coisas. Então pra eu fazer o Henrique Cristo assinar um contrato, você não sabe... Eu precisei de milagre de Deus, né? O Henrique chama Henrique mesmo o nome dele? É, quando eu fritei ele... Não, ele tem o nome. Não, ele tem o nome, não sei. O nome, não sei. Mas assim, ele não revela. Então, isso é legal. Mas assim... Ele fez o contrato, tem o nome dele. Ele vai que chama João. Ah, sim. Ah, não. É, mas... Dulce. Uma mulher. É, eu acho que tinha. Eu acho que tinha. O Henrique deve ter isso. A gente pesquisar deve ter isso. Mas assim, eu tive que... Daí ele já tava em Brasília, mas eu tive que até o Gama lá e tal. Mas a carreira dele toda foi em Curitiba. O Paulo, que é de Curitiba, tá aqui hoje. Ele tinha uma igreja, que era uma religião dele. Ah, ele acabou saindo de Curitiba. Em algum momento ele saiu de Curitiba. Mas ele ia muito no Ratinho. Antes do Ratinho ser o Ratinho, que é outro de Curitiba. É o Ratinho também. Putz. Ele não pode deixar de falar. O Ratinho começou na CNT. Eu conheci o Ratinho. Cara, o Ratinho é meu amigo hoje. Eu me dou muito bem com ele, né? Meu colega do SBT. Mas assim, eu conheci o Ratinho, cara. Repórter Policial do Alborguete. Que era o grande nome de Curitiba. Que era de Londrina, mas também fez a carreira em Curitiba. Saca? Então assim, o Repórter Policial é aquele cara que, porra, dava os B.O. Ele ia lá, e o Ratinho tinha muito humor nisso. Ele ia entrevistar um preso, um bandido. Daí ele falava, é! Mas disse que eu ouvia, falava que você tava com o Traveco lá, não sei o que. Sabe aquelas coisas? Dava uma provocada. Isso, dava aquelas provocadas nos caras. Então já tinha um humor e tal. Dali pra ele conseguir um programa na CNT, foi um pulo. E dali bombou no Brasil inteiro. Da CNT ele foi pra Recorda, Recorda aí pra SBT. Você tá me dando uma imagem de um curitibano que eu não imaginava. Porque os curitibanos que eu conheço é você, o Padilha, né? Aquele paranaense, assim. E aí você tá me falando do Alborguete e do Ratinho. Tem uma coisa meio... É um cara meio tiozão, assim, meio agressivo, meio... Isso é o curitibano também? Esse cara meio conservador? É, mas o Alborguete foi o primeiro sensacionalista, né? De programas de... O que é curioso, porque Curitiba pra mim não parece ser um lugar muito criminoso. Ah, mas tem as quebradas, né? Por exemplo, Colombo. Eu tenho uma chaca em Colombo. Que é um lugar... O Colombo tem dois lados. Tem um lado que é mais italianinho. Quando é que fica a minha chaca, que é bem legal. Que é super imigração de italianos. Tem a festa da uva. Tem uma igreja bonitinha. Uma cidadezinha super linda. E tem um outro lado de Colombo que é a quebrada. Saca? Que fica lá pra... Como é que chama? Alto Maracanã e tal. Que é ali que rola os B.O. E daí o nego fala mal de Colombo, como se Colombo fosse ruim. Que a piada que eu falo é falar mais de Colombo. Colombo não é ruim, cara. Colombo é uma cidadezinha super bonitinha, italiana e tal. Só que tem um lado... Olha o Diogo querendo valorizar a chácara. É bom pra caralho, Colombo. Pô, minha chácara é sensacional. Entendi. Eu queria entender essa questão, assim, do curitibano. Eu achei legal pra caralho essa coisa comportamental, assim. Você acha que o curitibano tem uma raiva de São Paulo e do Rio? Não. Não. Pelo contrário. O curitibano, ele se espelha muito em São Paulo. O paulista é meio que modelo, assim, pra ele de várias coisas. E o Rio, foda-se. E o Rio, o curitibano tem aquele preconceitinho que o paulista tem um pouco de que, ah, que o carioca é meio malandrão, saca? Tem um pouquinho isso. Mas o carioca vai lá e come mulher pra caralho, saca? Tá, tá. Falando em mulher, como é que é a mulher curitibana, Diogo? Como é que conquista uma mulher curitibana? Ela é meio deslumbradinha, assim, né? Então, é. É meio deslumbrada. Como se conquista uma mulher curitibana? Ou um cara curitibano? Como é que funciona? A paquera em Curitiba. Como é que é? Como é que são as pessoas de Curitiba? Porque, assim, eu falaria, no Rio de Janeiro é baseado no corpo, no porra. Depende de onde é que você vai, cara. Aí é que tá. Aí é que tá. Que nem eu falo, se você for no lugar mais underground, mais largo da ordem. Não, mas não quero isso. Eu tenho um estereótipo. Você vai ter o underground. E se você for no country club? Mas você sabe que tem um estereótipo. É, a maioria vai na Batel. O Batel seria o nosso Leblon ou Jardins, eu não sei. Tá, é o lugar elitizado de Curitiba. Na Batel você vai ter as patricinhas, vai ter as menininhas que... E essa patricinha gosta do quê? Ah, cara, essa patricinha, ela quer saber que família que você é. Entendi. Entendeu? É uma coisa mais interiorana. Isso, mas é mais, tipo... Status. É. Curitiba não gosta de status? Gosta. Tem as Maria Baldinho, né? Qual que é a Maria Baldinho? Que vai na balada. Um baldinho. No camarote VIP. Vamos no camarote VIP. Bom, boa, forte. Outra noite. As Curitiba não. Como é que ela... Tipo, geralmente, por ser uma cidade interior, a galera geralmente fica muito tempo casada. O Curitiba tem isso de gosta de ter família. Como é que é a rotina? Péssima referência que eu tô sendo aqui, cara. A cidade mudou muito, cara. Tudo bem. Fala da sua visão, cara. Eu vou pra lá. Tem porra. Tem o James. Lá tem um bato mega LGBT e tal. Isso mudou muito, cara, na minha época. Então, eu sou um tiozão falando da minha época. Eu adoro. Mas o meu público tiozão... Eu tô falando da minha época. Eu vou pra lá hoje, cara, tá tudo mudado. Tem uma puta cena underground. Sim, tem rap pra caralho. Tem funk pra caralho. O funk e o hip hop em Curitiba, na época da Era Só que Faltava, já tinha uma noite. O bar que eu me apresentava na terça, na quinta, era hip hop. Sim, sim. Eu me lembro do Fernando Ceilão ir lá comigo fazer risorama e falar, caralho, que puta cena hip hop aqui. É, Curitiba tem uma cena muito... Falei, Curitiba, ela tem essas... É, então eu vou tentar falar uma coisa que não seja tão... Que possa atrapalhar a questão de hoje e de outra época. Mas, assim, uma coisa que eu sempre ouvi de Curitiba é... Como eu vim da publicidade, falava assim, o mercado teste do Brasil é Curitiba. Todo mundo falava isso pra mim. O Alexandre Nero falou um troço que eu achei muito legal um dia. Ele é curitibano também. O Alexandre Nero, cara, ele gravava jingle no meu estúdio, cara. Ele não era famoso. Ele tinha uma banda chamada Maquina Ima. Ainda tem, né? Eu acho que ainda tem. Ele canta pra caralho, cara. Ele antes de ator, ele também era um ponta cantor. Ele é bom pra caralho. E ele ia lá no meu estúdio, gravava as paradas e tal. E ele não era conhecido. Ele já fazia teatro e tal. E eu me lembro, inclusive, quando o cara foi assistir ele, foi no Festival de Teatro de Curitiba. Era uma época de Rizorama. Que o cara lá, o Caça Talenos da Globo, lá foi ver a peça dele. E falou, puta, conheci um ator foda hoje. Eu falei, sei quem você tá falando. Alexandre Nero. Ele falou, é. Era o irmão do Júnior. Sabe o Júnior, o jogador? Como é que era o nome dele? Esqueci. Era o cara sempre fazer Caça na Globo. Você até já ter feito tempo. O que que ele falou, que você falou que o Artinho Nero falou sobre... Ele falou o seguinte. Quando ele fez a primeira novela dele, que me placou pra caralho. Ele falou, ó, estou morando definitivamente no Rio de Janeiro e tal. E ele fez um texto que eu achei muito bacana. Que ele falou assim, cara, ser curitibano aqui no Rio de Janeiro é diferente. Porque eu sempre soube quem era o Vinícius de Moraes. Mas eles não sabem quem é o Paulo Leminski. Eu sempre soube quem é, mas a galera daqui não sabe quem era. Aí ele, cara, deu várias referências. Dalton Trevisan. Gente que a gente se alimentava ali em Curitiba, saca? Sim, sim, sim. E o Pau Lerni... A banda Blindagem, por exemplo. Eu tenho uma banda chamada Blindagem, que era a nossa referência de rock. Todas as letras do Blindagem eram... Por exemplo, já ouviu falar do Felipe Hirst, diretor de teatro? É de Curitiba. Ele é carioca, mas ele fez toda a carreira dele em Curitiba. Tem muita gente... E o Felipe Hirst usava em todas as peças dele, e peças que foram premiadas e tal, trilhas da banda Beijo à Força. Era uma banda punk de Curitiba. Quer dizer, essas referências, só quem é de Curitiba sabe... Não saiu do eixo. Exato. Mas isso que eu queria saber, o fato de... Pelo que eu tô entendendo a história de Curitiba, porque você tá me contando, é... Virou um centro cultural muito nichado, e ali teve muita gente que, porra, consumiu aquilo ali. E hoje a gente vê que é um berço de teatro Curitiba, né? Tanto que o maior festival de teatro do Brasil é lá. O festival de teatro de Curitiba, acho que ele já tem 35 anos, alguma coisa assim, cara. O Leandro, meu sócio do Rizurama, ele era... Pô, ele era um piá, né? A gente chama piá, é um menino. Ele tinha, sei lá, 16, 17 anos, quando fez o primeiro festival de teatro. Então, mas quando você sai de Curitiba, você sente uma coisa do tipo... Aqui não é sofisticado, aqui não é cultural. O curitibano, ele sente uma... Por isso que é tido como arrogante, porque você tem a coisa da cultura, da arte, do autor. Porra, você acha que... Tem isso, né? Porra, tem essa coisa do... Você acha que você é mais esmerado do que os seus colegas, por exemplo? Por você ser um cara... Eu conheço o Diogo há muito tempo. Diogo é um dos caras que mais... Inclusive, eu e o Diogo se dá muito bem, porque a gente é publicitário, a gente é baixista, a gente tem as mesmas coisas. É, eu era dessa área. E você olha e fala assim, peraí, cara, se fosse em Curitiba, isso daqui não ia dar certo, mas tá dando certo no Rio, porque Carioca consome qualquer merda. Tem uma coisa meio assim? Você acha que você... Eu acho que tem um grau... Eu acho que se confundiu muito essa coisa que você fala, tem uma mistura de lenda com verdade, né? Que o curitibano é meio chato e exigente, então todo mundo dizia que peças de teatro faziam laboratório em Curitiba, porque se o curitibano aprovasse, tava aprovado... Não só isso, né? Produtos. A história que eu sabia era assim, vai fazer um mercado do teste de um produto, vai lançar um novo sabor, agora a tang uva. É. Vai ser em Curitiba primeiro, porque se o curitibano gostar... Tipo assim... Então a nossa fama é de ser chato pra caralho. Vocês são os primeiros haters. Os primeiros haters. Os puta haters, né, cara? Com frio. Nossa, que merda. Cara, o que é uma tolice, né, cara? Porque depois que a gente quebrou essa barreira de dizer, porra, claro que... Vamos dizer assim, Fortaleza era a capital da comédia, mas eu acho que eu colaborei pra Curitiba ser a capital desse humor mais underground, né? Que era o que vinha da Terça Insana e o stand-up também. Sim, eu considero... Cara, o Rizorama virou o evento mais desejado pela galera de Curitiba. Não, inclusive eu considero Curitiba o segundo polo, porque primeiro é São Paulo, obviamente. Acho que a concentração de comédia no Brasil tá em São Paulo e Curitiba já é maior do que Rio. Porque Rio de Janeiro é uma coisa meio... É underground o stand-up no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem casas imensas, tem a do Paulinho Serra, que é muito boa, mas foi recente. O Curitiba Comedy Club, que foi o primeiro comedy club do Brasil, foi em Curitiba. Foi, exato. Pra mim o Top 10 já tem dois caras muito fodas de lá, o você e o Afonso. Tem o Zene, que é outro cara também. O Léo Lins fez carreira em Curitiba. É, e cara, hoje tem uma cena nova chegando aí em Curitiba de uns caras animais, cara. O Rafael Aragão, um cara absurdamente talentoso, que é de Curitiba. E esse faz bem o bichão. Sim, sim. O curitibano... Tem, não, é engraçado. Ele é da Mirante Itamandaré, cara, que é ali a... Não, tem o Emerson Ceará, ele veio de Curitiba. Ele era garçom do Curitiba Comedy Club, hoje é um dos maiores nomes, né? É. E o Diogo Almeida também, que é um grande nome, que também não é de Curitiba, mas fez a carreira em Curitiba. É, Curitiba me dá a impressão que tem um lado... Parece que o Curitiba, a pessoa chega em esboço e o curitibano, ele dá uma... Ele caminha a pessoa pra fazer sucesso em qualquer lugar do mundo. Essa é a visão que eu tenho. Eu queria te perguntar uma coisa que eu li a seu respeito e queria que você me confirmasse. Ih, lá vem. Que você ganhou um concurso de... Léo Dias. Você ganhou um concurso de beleza em Curitiba? Não, eu ganhei... Eu fui Mr. Brasil. É verdade, quero usar a faixa, tudo. Peraí, peraí, peraí. Temos fotos, eu posso mandar aí. Eu saquei o Oil Man junto. Eu queria saber qual que é o critério. Muito antes de existir o Oil Man. Exatamente isso que eu queria falar, porque Curitiba pareceu... Será que já existiu o Oil Man? Eu não sei. Porque Curitiba pareceu um lugar tão sério, tão refinado, sofisticado. Como é que Diogo Portugal ganha o Mr. Brasil? Eu já tava na faculdade e surgiu lá um concurso, cara. Era um concurso que era pra quem falava inglês. E eu já tinha sido intercambista, então eu falava inglês, saca? E aí era assim, você tinha que mandar uma redação de não sei quantas mil palavras lá. E falando do Paz Mundial, essas coisas. Qual que é o meu ideal do novo, do jovem... Inglês. Inglês, essa redação era inglês. E daí eu tinha que passar por um concurso de talento, certo? E aí era um concurso de beleza, mas não era beleza, era beleza interna. Sim, muito bom. Sim, você acha que eu teria ganhado se fosse de beleza? Não, me admira se eu achou que era outra coisa. Ah, vou voltar. Isso é maravilhoso. O cara ganhou o concurso de beleza interna. Sim, beleza interna. Ah, mas tá vendo o cu de ovo, puta que pariu. Sim. E sabe qual que é a parte mais engraçada desse concurso? Que eu passei por uma semifinal em Curitiba. Daí fui pra São Paulo. Aí aqui em São Paulo eu ganhei, cara. Eu fui vencedor em São Paulo. Seu coração é mó bom. Aí você ganhou. Do puta que era com abdômen. Quem brinca comigo é o culpado. Aí tá. Aí tá. Aí uma menina ganhou comigo. Tinha que ser um cara e uma mulher pra representar o Brasil, né? O Mr. Brasil e a Miss Brasil. A Miss Brasil era uma menina aqui de São José dos Campos. Que chamava Vasilik. Eu não pedi o contato dela. E aí fomos os dois pra China. Representar o Brasil na China. Caraca. E olha que doido, cara. Eu tinha que ir de smoke, né? O número e tal. Igual o Miss. Mr. Brasil. Eu tenho essa faixa até hoje. Mr. Brasil. Sem camisa? Hã? Não. Tá. Eu já imagino isso pra mostrar o abdômen. Não, era de smoke. Só que era igual o concurso de Miss. Então tinha uma... É muito ridículo. Porra, jura? Eu entrava de smoke e tal. Eu com ela e tal. Mr. Brasil. Mr. Alemanha. Mr. Rússia. Mr. Taiwan. Todos os países, né? Aí tinha um negócio igual o concurso de Miss mesmo, que era de traje típico. Aí eu entrei de gaúcho. Isso é muito ridículo, cara. Cara, eu nem enganei. Mr. Brasil com lenços e de gaúcho. Eu nem sou gaúcho. Isso é curitibano. Como é que é a roupa típica de um curitibano? Não existe. Não tem uma roupa típica? Ah, tem a... Nós temos uma música típica que é a... O... Como é que chama? Frevo, né? O frevo é o... Caracma. O frevo batido. Dá a batida lá. Como é que é a... Caraca, me ajuda. Bate palmas. Bate palmas pro Iron Man. Que vergonha, cara. Que me deu um branco agora da música do Paraná. É a... Embolada. Não é embolada. A embolada é... Embolada é nordestino. Ah, cara, agora me... Tudo bem. Foda-se. Normal, Diogo, esquecer alguma coisa. Safan... Como é que é? Caralho. Fandango, é isso? Fandango. Obrigado. Fandango? Fandango. Fandango. É um 4x4. Tá. Me fala gírias. De curtir, mano? Dolangue. Que que é Dolangue? Não, o cara tá de Dolangue. Tá de zoeira. Tá de Dolangue, é. Tá de zoeira. Dolangue? Dolangue. Tá. O cara tá de Dolangue. Tá. Que mais? É... Vina, eu sei que é salsicha. Vina é salsicha. O que que é um penal? Penal é pênalti. Teve um penal... Não, penal, cara. É... É um estojo. Onde você guarda a tua caneta. É um penal. Mentira. É, penal. Você levava um penal pra escola? Sim, sim. Todo mundo falava. Não, eu até hoje eu falo, pô, não tem um penal. É porque minha mulher é de Brasília, ela não entende umas coisas que eu falo até hoje. Tem coisa de semáforo diferente? É... Sinal... Peraí. Sinaleiro, né? A gente não fala farol, né? Isso daí não é coisa de São Paulo. De São Paulo. Fala farol. A gente fala... É... Jacu. Jacu é o quê? Jacu. Putz, esse cara é muito jacu. Ah, sim. É um cara meio tosco. É, jacuzão. Sei, sei. Putz, jacu do mato. Tá. É... Que mais? É... O... Lazarento. Vocês usam muito o lazarento. Putz. Mulher não é feia, ela é uma lazarenta de feia. Lazarento, vocês usam muito... Mas o ratinho fala muito lazarento. Fala? Fala. É, o ratito é... O ratinho fala muito lazarento. De curtir, é piá, guri, piá de prédio, né? O piá de prédio, piá de bosta, é... O que mais? É... O que mais? Bera. Bera é cerveja, é isso? Bera. É, Bera. Japona. Que é uma japona? É um casal. É, um casal. É, eu já ouvi falar isso. Pega a japona. Caralho, e é muito curioso, cara. Chuva, temporal, a gente chama de toró. Toró a gente chama aqui também. Não, mas é curioso assim, cara, que... Eu aprendi uma parada sobre Curitiba, você me falando, que é... E daí, né? A gente fala muito daí. Como assim? Aí, daí, a gente vai lá, daí. Tá. Uma coisa que eu senti muito curiosa, você falando assim... Talvez é por isso que eu acho que os maiores... Eu considero hoje a comédia brasileira, ela tem, sei lá, uns nomes muito fortes e muita gente vindo. Dentro desses nomes muito fortes, é muito curioso, né? A gente tem uma porrada de gente que veio de Curitiba. Muita gente. Não necessariamente nasceu em Curitiba. Porque o Léo Lins, pra mim, ele é mais curitibano do que carioca, na minha visão. Então, embora... Porque ele fez a carreira dele... Em Curitiba. O primeiro risorama, o Léo Lins tava na plateia, eu nunca esqueço. Então, eu me lembro que o Léo Lins fazia um ano de Curitiba. Não, mas ele fazia o... Comédia lá de... Sim, o... Era ele, o Fábio Lins. Santa Comédia. Santa Comédia. Santa Comédia. Ele fazia... Então, assim, a gente tem... Eu vou considerar como curitibano, assim, da cena. Léo Lins, Diogo Portugal, Afonso Padilha e Emerson Ceará. Além do Marco Zene também, que é um cara que ficou muito grande lá. Então, a gente tem cinco nomes. Fábio Silvestre também. Pô, Silvestre... Ah, Bruna Luiz, Curitibana. É, Bruna Luiz. Eu não sabia. Agora que eu lembrei. A Bruna Luiz, ela era atriz do... Aí, ó. Essa mesma escola... Mais uma. Essa mesma escola que saiu o Alexandre Nero. A Catiucia. A Catiucia, né? A Catiucia Canoro. Lembra da Catiucia? Então, essa mesma escola... Lembra da Catiucia? Eu lembrei agora do Danilo. Do René Internacional. Sim. A merda que... A treta do Danilo com a Catiucia foi maravilhosa. Teve uma treta. A gente viveu uma treta da Catiucia com o Danilo. A gente vai contar. Termina aqui com a... Engraçado demais. A gente vai finalizar com algo que tem nada a ver. Porque o Diogo é meu irmão, caralho. Bossa. Não, mas é, o que eu tava falando é o seguinte. A gente tem uns sete, seis nomes, assim, que curitibano... Me dá impressão... Eu vejo pela Bruna. A Bruna veio do... Só pra falar. O João Luiz Fianni é um cara que fez uma história muito legal na cena do teatro de comédia. Ele tinha uma peça chamada Casa do Terror. Que ali que começou essa cultura de peça meia-noite. Saca? Sim, sim. Então já tinha a Casa do Terror. Muita gente passou pela Casa do Terror. O Flávio Silvestre e tal. E eu acho que a Bruna Luiz e a Kéfera também... A Kéfera também é de Curitiba. Eu acho que as duas fizeram a Casa do Terror. Então, onde eu queria chegar de Curitiba? Me dá a impressão que o curitibano... O carioca, ele é muito improvisador. Eu tenho essa visão. Sim, Fernando Caruso. É, tipo, até eu mesmo improviso pra caramba. Eu sou muito carioca no rolê. O Porchat é um puta improvisador. Você não vai conseguir abrir. Caralho, cara. Isso aqui é muito decorativo. É muito curitibano. É. Aqui. Ah, valeu. A gente vai ver, assim, a comédia carioca, né? Ela é uma comédia de muito improviso. Tem o Marcos Castro. Tem o Porchat. Tem o Caruso. Muita qualidade e muito improviso. A comédia de São Paulo, ela é uma comédia de outro lugar. Ela não é tão improviso. Ela tem uma coisa mais, sei lá... Mais do papel pro palco, né? O Danilo era muito assim. Isso. E curitibano me dá a impressão que é uma coisa de esmero. De esforço. De escrever muito. De fazer... Você vê, Léo Lins. Você. O Lins é muito cerebral. Não é nem cerebral, mas assim... É um CDF, eu acho. CDF. Ele pega um açúcar... O Afonso Padilha é o que, se não o CDF? É, o Léo Lins, ele é um cara que ele sempre, assim... Eu me lembro disso, pô, nos começos, assim, de Rizorama, tava falando com ele, ele comprando umas revistas de coisas, assim, de curiosidades, tava falando, não, eu pego aqui, porque aqui tem muita curiosidade, que eu pesquiso... Jogo pro palco. E aí eu faço um texto. Então era muito comum nos textos do Léo Lins, por exemplo, ele pegar e ele citar um negócio, ele primeiro faz a explicação do que ele vai falar, e aí ele vem com a... Eu lembro, eu lembro. Ele fala assim, eu pesquisei esses dias... Isso, e o pombo tem o nome... Isso, que o pombo tem o nome, daí ele vem destrinchando piada em cima daquilo que ele pesquisa. Mas todos esses que eu falei, até... Põe também o próprio... A própria Bruna e o próprio... Que eu falei agora, caralho. O Padilha. O Matheus... O Padilha é uma coisa de quase que toda semana sentar, escrever, ferrou, faz mais... Eles são mais nerds, né? Assim, eles são de uma outra geração. Mas vocês têm um lado nerd? Mas você escreve pra caralho, viu? Sim, mas eu sou meio orgânico e eu tenho aquele desespero criativo, né, cara? Tipo, assim, puta, tem um assunto... Aí o show vai chegando perto, vai chegando perto e na hora as ideias saem, saca, cara? Mas você se descreve? Se descreve, sim. E aí, quando tem uma ideia boa, já anota. Então, você acha que isso tem a ver com o curitibano? Essa coisa de não poder errar, de ter que ser perfeito, de fazer uma coisa boa? Vai ter gente olhando, eu não quero, puta, fazer uma coisa de qualquer jeito, porque... É, isso é preciosismo, né? Que a gente vai adquirindo isso com o tempo, o que eu não acho bom, sabe? Porque, assim, quando eu criava... Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tinha uma noite... Você não chegou a participar dessa noite. Você chegou a participar de um... Senta pra rir. Quando a gente veio pra Curitiba, já era o... No John Bull. O Regina Vogue, né? Eu fui no John Bull, no Senta Praia. Isso, e no Regina Vogue era o stand-up.comédia. É, foi. Então, o que acontece? Você quase pegou o Era Só o que Faltava. Mas, assim, o Era Só o que Faltava, cara, que o Fábio Silvestre fazia parte do elenco e tal, era uma noite que todos os personagens que o Fábio criou foram ali. Tipo, assim, ele só tinha o Bêbado quando eu conhecia ele. Ele tinha o Bêbado e mais dois que faziam parte da peça, o Bêbado. Lá ele criou o Surfista de Colombo. Ele criou aquele motorista que foi pra Praça Nossa. Sim, sim. Ele criou um garçom do Gato Preto. Que o Gato Preto é um lugar... Isso é muito legal de falar de Curitiba. Todo mundo sabe o que é o Gato Preto. Não é um puteiro, né? Mas é um lugar onde as pessoas... É meio igual aqui em São Paulo. É o after das putas. É igual em São Paulo. É aquele... Qual o nome daquele lugar, caralho? Eu esqueci. A Love Story? A Love Story. Não, cara, não é. Porque a Love Story é uma balada, né? O Gato Preto era só um lugar que tinha, tipo, uma sopa de final de noite. Mas as putas estão lá. Literalmente era a sopa, né? As putas já tinham ido com todo mundo. E lá elas pegavam por amor, né? É mesmo? É, porque ali elas já estavam fora do serviço. Ah, tô cansado, quero ir embora. Não, é. Mas o Gato Preto não é você. Se você pegasse uma puta no Gato Preto, você é muito foda. Por quê? Porque ela gostou de você de verdade. Entendi, aí fica a dica. Então, aí tem essa coisa, assim, que eu vejo, assim, né? Do... O Curitibano, eu chego à conclusão disso. Talvez é por isso que vocês são... Fechando aqui o papo. É. O Curitibano, ele tem uma coisa muito do esmero de escrever, de ser muito bom naquela função. Me parece ser um puta profissional muito, muito bom. Muito requisitado. E isso, talvez, pode causar um pouquinho de raiva do resto da população que fala assim, mano, esses caras se acham pra caralho. Mas, na verdade, é só por qualidade. Ah, mas... É isso? Não, não sei, cara. Eu acho que... Por exemplo, desses caras que você citou, alguns não são naturais de lá, né? Alguns fizeram a carreira lá, porque, de repente, Curitiba tava um pouquinho à frente do tempo no stand-up, saca? Sim, sim. Eu acho que eu colaborei bastante com isso. Sim, sim. Porque quando eu comecei, tinha pouca gente fazendo. Claro, claro, claro. Então, tinha o Bruno Mota lá em Minas, saca? Ele ainda tava no processo de vir pra São Paulo. Sim, sim. E daí, no Rio, já tava começando com o Fernando Celão, né? Depois Cláudio Torres e tal. Sim, sim. Então, eu acho que o que criou o 5 Tipo foi uma cena que não pode ser abandonado, sabe? Tipo, assim, se diz o Pedro Lemos, tava se questionando pra mim, puta, não tá tão legal. Que é um dos melhores também que tem. É, o Pedro Lemos é um cara de Aralcária ali, com a cidade do lado e tal. Eu achei ele um cara foda. Um bom pra cara. Tanto que eu coloquei ele fixo na fritada. Pedro Lemos é o cara que estivesse em São Paulo, ele estaria mais coisa. É. Só que ele tá lá, que ele se fodeu e tal. Exato, exato. Então, tem as queixas, assim. Tipo, tem o ônus e o bônus. Como em todo lugar. O público. O público do Rio se queixa também, né? Que não é tão boa a cena. Mas, assim, o público lá de Curitiba te aborda mais, assim, que... Eu ia perguntar isso agora, você... Ah, sim, sim. Não, eu parei seis de Curitiba, eu tenho um quadro com a minha pintura. Porra, quanto que eu teria isso aqui em São Paulo? Mas você é um cara que anda muito lá em Curitiba e é muito reconhecido? Sou. É. Mais que aqui. Você é uma figura nacional em Curitiba, seria isso? Sou. É o cara que saiu de Curitiba e deu certo. Sim, porque tem uma misturinha do orgulho que eles têm de você de lá. Ah, é como o guri de Uruguaiana em Porto Alegre. Entendi, entendi. Ou o Cris Pereira, sei lá, esses caras que... Entendi. Representam, né? Tipo, os caras sabem que eu fiz minha... Não é que eu nasci em Curitiba e vim pra São Paulo. Fiz toda a minha carreira em Curitiba. Por uma questão logística, eu acabei vindo pra São Paulo, né? Sim, sim. Pra finalizar, me dá, assim, uns cinco lugares pras pessoas que não podem deixar de ir em Curitiba. Caso a pessoa esteja aqui e fala, eu tô indo pra Curitiba. Cara, a primeira coisa é que você tem que ir em Curitiba. Gastronomia, você tem que ir pra Santa Felicidade comer no Madaloso lá. Cara, comer aquela polentinha da mama lá, Madaloso. E a gente conhece os donos do Madaloso. O bairro é muito bonito, aquele italianinho, ele ainda tem aqueles paralelipípedos, ele mostra a história da cidade. Madaloso é maravilhoso, cara. Exato. Tem umas coisas, tem umas polenta, né? Tem, umas paradas... Puta que pariu. Muito maneira. Porra, o bairro ali... O parque? Lugares pra conhecer, parques que não dá pra deixar de conhecer, o Parque Tingui, o Parque Tanguai e o Barigui. São lugares bem bonitos de si. E que é a nossa praia, basicamente, assim. Né? Cara, um passeio sensacional pra você estar em Curitiba, vale a pena fazer. Pega o trem, cara. Pega o trem, vai pra Morretes, come um barreado e conhece o rio Nundiaquara. Você vai ter uma paisagem incrível, cara. De Curitiba até Morretes, passando por Antonina, tudo de trem. E volta de Litorina que é mais confortável. Mas o visual de trem na ida, que você tá com mais gás, vai de trem e volta de Litorina. Legal. Litorina é... Aí você já não tá mais preocupado com o visual, já acabou o dia, já tá tudo escuro. Mas o dia, vai de manhã cedinho e vê a serra, porque é lindo, cara. É um lugar incrível. É... Que mais? Me ajuda aí, mano. Noite. É, noite. Lago da Ordem é legal pra caralho. Mas a baladinha legal, você vai pro Batel, de noite. Eu lembro que era o Santa Marta até o final. É um barzinho do lado do outro. Tem os pubs ali. Isso. Mas agora tem outras regiões também, né? A Itupava também, né? A Itupava. É, a Itupava é no bairro, mas lá pro lado do Jardim Social, né? Lá pra cima. É. Que mais? Peraí, deixa eu... Peraí que eu tô esquecendo de alguma coisa muito... Muito... Gato Preto. Base. Não, eu tô esquecendo de alguma coisa muito básica que eu não tô falando. É... Cara, o que que tem de Curitiba? Bar Palazzo ainda existe? Será Bar Palazzo? Cara, o cara tem que ir com calçadão, ver ali. É, não, a Rua 15. A Rua 15, quando as pessoas têm que dar uma caminhada no centrão ali. Você tem saudade de lá? Tenho, mas eu tô sempre lá. Então eu mato a saudade. E o que que tem em São Paulo que... Quer dizer, o que que tem em Curitiba que você não tem em São Paulo que você sente falta? Au Au. O que que é Au Au? É um cachorro quente bom pra caralho. Tem lá. É Au Au. Cara, o cachorro quente do Au Au é foda. É... Achei que ele ia falar da amizade, do comportamento. Ah, não. É porque esse papo ele tem a ver com... Ah, tem a minha família. Não, não. Não, não. É muito bom. Que bom que você lembrou deles. Eu tenho os amigos meus de longa data, né? Tal, que... Não, sim, sim. Mas a ideia era mais ou menos isso. Era Au Au mesmo que era a resposta. Alguém tem uma pergunta sobre Curitiba aí? Tinha empadinha do Caruso, que era sensacional, né? Empada do Caruso. Não sei se ainda existe. Mas era boa pra caralho. Quer ver uma outra coisa legal, cara? Ah, cara. Eu gosto de ir pra Guaratuba, por exemplo, comer caranguejo. A praia... É o que tá... Caranguejo. Curitiba? Você acha que caranguejo é um negócio do Aracaju só? Não, cara. Guaratuba é do lado de Curitiba, que é a nossa praia lá. É boa a praia? É boa. É boa, cara. Eu gosto. Meu sogro é moça. Porque... Você vê, eu casei com uma mulher que tinha apartamento no Rio. A gente tem casa no Rio. Minha filha nasceu no Rio. Carioca igual você, Anina. Sim. E a gente tem um apartamento no Leblon. Eu casei com uma mulher que tinha apartamento no Leblon. Aí eu nunca mais fui pra Guaratuba. Eu levei meu sogro pra Guaratuba. Ele adorou, cara. Por quê? Porque a água não é gelada. Saca? Porra, o cara é velho. Saca? Porra, ele curtiu pra caralho Guaratuba. Guaratuba é legal. Mas é boa. Dá pra pegar onda na praia de Guaratuba? Dá. Tem... Cara, tem a praia brava que é a praia de... O Peterson Rosa é de Matinhos. Mas por que ninguém vai pra Guaratuba? Assim? Todo mundo prefere as de Santa Catarina, que é mil vezes melhor. Que é do lado. Entendi. Balneário Camboriú, Florianópolis. Mas Guaratuba tem o seu charme. Tem, mas as praias não são tão bonitas. Ou vocês falam isso pra não lotar e vocês terem uma praia pra vocês? Também. Curitiba inteiro se muda pra Guaratuba. Curitiba inteiro se muda pra Guaratuba. Quer dizer, o feriado... Eu tava falando esses dias, eu tava lá em Brasília. Olha a coincidência, né, cara? Aquele Manuel do vôlei de praia é de Curitiba. E eu conheci ele de lá. E ele casou com a Leila do vôlei lá, que era candidata. Que foi deputada, tá? Isso, que foi... E que tentou agora ser governadora de Brasília. E, cara, ele tava falando com a Leila. Ela falou, eu adoro Guaratuba. Ela tava falando que ela adorou Guaratuba, sabe? Mas a galera... A galera já implica. Mas por que ela não implica? Porque ela é do Leblon, sabe? Entendi, mas Guaratuba é um lugar que, tipo, é zoado, mas é bom. Eu não acho zoado. Eu acho legal, Guaratuba. Agora, ela tem fama de zoado que aconteceu muita tragédia lá. Tipo? Porra, tipo aquele assassinato da Macumba lá, do menininho lá. O menino... Ah, o Evandro? É, o menino Evandro. Foi ali? Foi ali. Aquele prédio que caiu, desmoronou, foi lá. Então acontece muita tragédia. É legal que o Diogo, ele fez todo um bagulho pra galera ir pra Guaratuba, a galera comprando um corpo. Não, não, não. Vou ficar aqui, então. Aconteceu umas tragédias. Mas, cara, a Bahia de Guaratuba é linda, cara. Porra. Pô, sensacional. Então a praia é... Eu acho que deu pra entender muito bem como é que é a cabeça de um curitibano. Eu praticamos leite e eu não sabia. Eu sempre tinha aquelas coisas desses achismos, assim. Tipo, a galera não conversa, a galera é mal-humorada. Mas eu acho que eu entendi o que é a essência do comportamento de vocês. Agora tem Caiobá e Guaratuba. Tem uma rixa entre Caiobá e Guaratuba. Pra chegar em Guaratuba, você tem que pegar o ferrebote, a balsa. E Caiobá é do lado de cá. Caiobá tem a fama de que é mais patricinho, você quer mais Guaratuba. É a Curitiba de Guaratuba. É. Entendi. A fama é que as mulheres vão de joia pra praia. Entendi, entendi, entendi. E Matinhos é mais zoado. É mais povão. Que é o Peterson Rosa lá. Entendi. Mas que é onde tem o melhor pico de onda. Entendi. Que é mais sufista. Ilha do Mel, cara. Olha, eu não falei dele, Ilha do Mel. Um dos lugares mais incríveis, cara. É em Curitiba? Não, Curitiba não. É do lado. Sim, é o litoral paranaense ali. Cara, é 100 quilômetros. É que nem ir pra Santos. O fim de semana de vocês é o quê? Ir pra praia, pra Guaratuba. É isso? Ou ir pros parques. Ou pegar chuva. Tem muita chuva lá. Não, chuva e frio pra caralho. É. É frio demais, cara. É frio de dar raiva, assim, no inverno. É um frio que ninguém merece. O frio de Curitiba, cara, é a prova de que, cara, eu acho que tem uma razão do curitibano de ser meio puto, assim, com as coisas. Porque o curitibano tem uma mania assim, tá frio, mas você não sabe como é que tá aqui. É tipo, ele quer ganhar no frio. Ah, quer tirar onda de que não sente frio nos outros lugares. Você tá com frio aí, você precisa ver como é que tá aqui em Curitiba. É, o que é ridículo, porque eu sou um cara friurento até aqui em São Paulo. Eu já peguei frio no Rio. Mas você já pegou muito frio em Curitiba, né? Porque Curitiba, ele é um vento de merda. Cara, Curitiba é assim, cara. Tá um solzinho e você tá, assim, de camiseta, tranquilo. Aí bate cinco e meia da tarde. PAM! Cai a chave. Parece que alguém foi lá e pum, fodeu a chave. Caiu a chave geral. E PAM! Muda a temperatura do nada, cara. E se você saiu sem casaco, você se fodeu. É meio depressivo, né? É uma cidade meio triste. Se você tá triste, se você terminou um namoro e tá andando em Curitiba, você chora. É. Ele dá uma coisa meio fria, meio soturna. Chuvinha, o típico clima de Curitiba é aquele friozinho com chuva. Mas quando tá sol lá, é do caralho igual. E é calor igual. Não, e a chuva de Curitiba é uma chuva bem de filha da puta. Ela só tá ali, eu vou te molhar um pouco. Não o suficiente pra você ficar molhado. É só pra você ficar puto. É uma chuva meio... Você não vai fazer mais nada. Eu vou chover pra você não sair. Você vai ficar em casa escrevendo o texto. E é por isso que vocês... Por isso que eles escrevem os melhores textos. Por isso que eles escrevem textos maravilhosos. Obrigado por você falar isso também, que pra mim é elogio, né, cara? Você também é um cara que eu admiro pra caralho. Você tá maluco, Diogo. Super... Como é que fala? É... Tem uma insatisfação, né? Positiva. O Mereza tá sempre criando pra caralho. O quê? Mas isso daí é dívida. Não, mas é... Não, mas é... Não, eu escrevo muito. Eu escrevo muito. Para, vai transar. É, você deu o Rafinha. Rafinha que faz um texto. Para! Dos Estados Unidos. Três anos, quinze minutos de material. É toda hora inventando projeto. Mano cu também, Rafinha. Mas é bom, caralho. Eu sou o Jaime Lerner. Bom, o Jaime Lerner era um cara incrível, cara. Um dia eu fiquei com ele, uma tarde, conversando com ele. E ele me contando... Que ele era muito amigo do Miau. Lembra do Miau que fazia piada? Miau Carrara. Miau Carrara, lembra? Que contava piada. Ele era muito amigo do Miau e tal. E o Jaime Lerner gostava de contar piada de polaco. Isso é uma coisa que tem muito lá. Polaco. O que é o polaco? Polonês. O descendente de polonês. Ele é o português de vocês? É o português da gente, mas com uma... Mas tem um... Não é pejorativo, sabe? É legalzinho falar do polaco. Sim, sim. Porque tem o Bosque do Papa, né? Porque é homenagem ao Papa João Paulo II lá, que era polonês. A colônia de polonês é muito grande em Curitiba. E o que o polonês faz, assim? Ele é o poraco, né? Não, mas o que o polonês faz? Planta batata. É agricultor. Culinária boa? É, tem o pirogue, né? Que susto. Que é uma comida... Porra, polonês ficou bom. Pirogue, cara. O Júnior Durst, que tem um puta restaurante polonês lá, sensacional. Ele é polonês? Ele é polonês. De... Como é que é o nome da cidade mesmo? Prudentópolis. Enfim. Que é um lugar que tem muita cachoeira. Eu vou encerrar. E atrai os maconheiros. Diogo Portugal, pra mim, um... Porra, amigo e ídolo, que eu gosto muito do Diogo. Obrigado, Mau. Porra, lembra quando a gente... Eu gosto muito do Diogo, cara. Diogo é um cara que eu gosto pra caralho. De verdade, meu. Todo projeto que eu... O Diogo já fez 36 projetos meus. O Diogo tem todos. Eu já fiz 36 dele. E o Maurício é um ótimo companheiro de viagem. A gente foi pra Los Angeles, né? Que é o festival do Netflix. E, cara, foi do caralho, né? Tudo na história do Maurício. Pode contar, pode contar. A história do Maurício, hein? Podia fazer uma fritada do Maurício. Do mal fritada, fritar o Maurício. Não, eu só vou... Eu encerrar, eu encerrar. Só que eu vou falar. Eu larguei o meu filho de quatro anos pra cuidar do Diogo em Los Angeles. Essa é... Acho que isso... Andar com o Diogo... É Diogo? Andar com o Diogo... O Diogo é tipo... Lembra que eu perdi o ingresso? O Diogo é um integrante do Dom Lodô. Ele tá sempre assim. Procurando alguma coisa que ele perdeu. Algum ticket. Diogo, tem que entrar no show. Ele, cadê? Pera aí. Os caras confiscavam o nosso... Cara, isso... Eu acho que é uma coisa que o ser humano dos dias de hoje não tá preparado pra isso, né? O cara pegar e falar assim, vou ficar com o teu celular durante o show inteiro. É. Cara, o show era isso, a gente não sabia, né? É, no show de comédia que a gente foi, o cara pegou o celular, não que ele ficou, ele botou numa capinha, trancou e te deu. Aí você fica sem celular durante 10 horas. E o Diogo... Perdido. Porque o ingresso tá no celular, com as merda do Diogo. Aí ele se perde pra tudo. Puta que pariu. Aí acaba o show, eu vou encontrar o Diogo. Ele tá indo pra cima, procurando, eu tô embaixo. É uma merda. É um tipo, vem papai, vamos lá comer. Mas o Diogo é do caralho. Eu amo o Diogo, eu amo você. É muito legal, dá hora tá com você em Los Angeles. A gente tinha o Larry David, né, cara? Foda que a gente viveu uma coisa muito legal, cara. Que a gente viu os ídolos, né, das referências que a gente gosta. Pô, você chorou, mano. Você tá muito emocionado. Pra caralho, cara. Aí a gente... Mas o Diogo é foda. A gente é abraçado. É. Não, foi foda. Não, a gente viu os melhores comediantes do mundo, cara. Foi, cara. Num line-up incrível. E a gente junto ali, porra. E eu roubei pra caralho, porque a nossa cadeira era lá longe. Sim, você ficou perto. Eu fui roubando, roubando, roubando. Eu levei uns três esporros de cara me tirando. Sai daqui! Get out, cara! Get out! Aí eu ia pra uma melhora ainda lá na frente. Ah, se você perguntar a história... Eu roubei, cara. Eu roubei mesmo, cara. Eu fui lá pra frente. O cara viu o David Chapelle na frente, assim. Aquela porrada que ele tomou lá. Ele quase tomou uma facada. Ele falou pra você falar uma história minha. Não tem alguma história minha? Você deve ter, você deve ter. Cara, de Florianópolis... Não, não precisa ser história. Mas eu acho que talvez... Eu lembro muito da primeira vez que eu vi o Diogo. Foi quando eu fui fazer o show em Curitiba. E fazer o show do Diogo Portugal. Era tipo assim, cheguei. Agora alcancei a... E eu tava trabalhando na Talent. Eu trabalhava. Eu era redator publicitário. Sim, com o Nego Lee, né? É. Nego Lee. Que é de Curitiba. E eu tava lá trabalhando. E aí veio uma mensagem, assim, do produtor do Diogo. Se bobear, foi até você que mandou. Que na época falou assim, tipo, ó, vai ter o show do Diogo. Eu queria que você fizesse. Porque o Danilo tinha me recomendado pra ele. É, o Danilo quem te recomendou. E era uma quinta-feira, né? É, era uma transição que eu tava... Eu tava criando o John Bull. Mas era numa quinta. Não era num dia de fim de semana. Era numa quinta. Era uma terça. 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 Pior ainda. Exato. Em Curitiba, nove da noite. Eu trabalhava. E aí eu me lembro que eu tava trabalhando. Eu queria ir. E ele já comprou a passagem, o caralho. Eu falei, mano, eu vou lá, faço show e volto. No dia seguinte, né? E chegou uma concorrência pra mim, assim, na hora. Caralho, velho. Cinco da tarde, assim. Chegou uma concorrência. E eu tinha show nove da noite em Curitiba. O avião comprado às sete. Todo o esquema, tal. Você não tem saudade disso, né, cara? Dessas bostas. Não. Não, isso não tem. Cara, agência de publicação. Mas eu só sei que eu cheguei pro cara e falei assim, cara, se eu vou comer um pão de queijo aqui, já volto. E eu fui comer um pão de queijo no Viena. Em Curitiba. Em Curitiba. Fui lá, fiz o show. E trabalhou no hotel? Trabalhei no hotel. Trabalhei no ônibus. Caraca. Aí eu peguei um ônibus. Porque o ônibus de Curitiba pra São Paulo, ele vai em cinco horas e meia. Aí eu madruguei no ônibus escrevendo, desenvolvendo a concorrência. Caraca. Aí eu cheguei na minha apresentação lá, fiz tal. E esse foi o dia que eu decidi nunca mais fazer publicidade e viver de comédia. Porque eu falei, cara, eu já tô fazendo as coisas, já tá rolando. Sabe como que foi pra mim? A apresentação parecida. De contar aqui, já estamos no final mesmo. Você tá no final há três horas. Não, mas eu me lembro do... Ele tinha o blog do Carioca, né? Que ele escrevia textos bem legais, assim. E eu também, cara, eu sofria muito com a pressão da agência, né? E com os prazos. E eu sempre, por eu trabalhar com jingle e trilha, principalmente trilha de filme, eu sempre precisava de um cara foda. Que eu trabalhava muito com o Henrique Peters, que hoje tá nos Mutantes e tal. Um cara muito foda. Eu amo esse cara. O Henrique é foda. E eu trabalhava muito com o Henrique. Só que às vezes eu precisava do Henrique, o cara me dava o prazo, igual você, entrou uma concorrência. E o cara me dava um prazo absurdo e eu ia chamar o Henrique. O Henrique tava tocando com a banda dele em Balneário Camboriú, saca? E aí eu falava, caralho, o que que eu vou chamar? Eu ia, uma, duas, três opções, eu me fudia e eu começava a ficar muito nervoso, perder sono. E a comédia, eu descobri que era a única coisa que eu conseguia receber e entregar. Do começo ao fim, sem depender de outra pessoa. Só eu. Só ali que, eu acho que é isso, a comédia, eu e o Diogo, a gente é publicitário. Eu não precisava depender de alguém. É isso. Eu falava, caralho, é eu que tenho que tá lá. É só eu tá lá, é só eu escrever o texto, é só eu fazer bem feito o que eu preciso. E eu ser meu diretor a ponto de falar, isso é bom, isso é ruim. Exato. Não tem que depender. Você não precisa aprovar. Algum evento, às vezes, você tem que aprovar um texto. Não, o que seja. Mas aí eu me lembro que quando eu fiz lá, eu fui muito bem no... Eu precisava ir bem. Eu fui muito bem no teu show. Era que você tinha um texto de Big Brother. É, foi bem no comecinho, cara. Eu fiz um texto, foi muito bom. Você gostou de mim, você me elogiou. Aí eu cheguei e falei, cara, não posso ficar sendo maluco, cara. Era muita maluquice. Quando eu já tava indo pra Curitiba pra fazer um show da noite pro dia e o caralho, o Diogo me conheceu e tal, falei, puta, acho que eu já tô no nível que eu posso tomar uma decisão lá na frente. Aí foi em cinco meses, eu tomei a decisão ali, mas levei cinco meses pra fazer essa transição. E aí foi muito dolorido, cara, porque eu tava começando a crescer. E aí quando você começa a crescer, começa a vir muito show. Muito show. E aí eu tava vendo a publicidade, eu ganhava um salário fixo contra oitenta mango ali pra fazer. E aí vem ter uma coisa chamada boletos. É foda, mano. Que isso é o que mais afasta a gente do que a gente gosta de fazer. Você não sabe dessa história, o Oscar que me... Sabe como é que foi que eu pedi demissão? Eu tava trabalhando... O Oscar, cara. Eu tava no MSN com o Oscar, eu trabalhando assim, e o Oscar me pediu alguma coisa, eu falei, cara, tu não trabalha. Ele falou, por que você ainda tá aí? Falei, ah, Oscar, tá foda. Ele falou, mal, posso falar um negócio? Nunca me esqueço disso. Se der alguma merda com você, eu te seguro. Fica tranquilo, não vai dar merda. Eu tava muito preocupado em dar merda. Falei, porra, vai dar merda, não vou. Sei lá, stand-up amanhã acaba, essas porras. Eu tenho uma profissão, eu tava bem pra caralho. O Marcelo falava isso a vida inteira, falava isso. Eu sempre achava que o stand-up ia acabar, ia durar dois meses e acabou. E eu tava trabalhando, cara, e o Oscar sacaneando e tal, e eu lá, mal, vamos lá hoje no show, não dá, Oscar, hoje eu tenho que entregar, não sei o que. Ele falou, por que você ainda tá trabalhando? Eu falei, cara, porque eu tenho que pagar as coisas. Ele falou, mal, eu te garanto que se você sair daí, o dinheiro que você ganha, não sei o que, vai dar certo, eu te ajudo. Falei, você me ajuda mesmo? Ele falou, cara, eu te ajudo e tal, relaxa, vai dar certo. Tipo, eu ir pra fazer convidado no clube da comédia, a gente dá um jeito. Aí eu saí da mesa e fui pedir demissão. Cheguei, sentei, conversei com o meu diretor, meu diretor falou, mano, você tem que sair mesmo, tá na hora e tal. Acho que ninguém me queria, se é verdade. Ninguém sentiu falta. O meu diretor mandou, pô, Oscar, fala pro Maurício e tal, que ele vai ficar aí até quando essa merda. Aí eu pedi, e sabe o que foi curioso? Passa três anos, é o Patrick na mesma situação. Era o Patrick Maia, publicitário, e eu falando, pede demissão. E aí, no caso do Patrick, eu errei, ele devia estar na publicidade. Bom, vou encerrar. O Patrick, ele quer inserir a publicidade no Instagram. Exato, exato. O Patrick, ele quer ganhar... Ele tá toda hora inovando, ele entra como um papagaio. Exato. Patrick, deu. Patrick, chega. Deu. Gente, tá aqui na descrição. O Diogo Portugal é simplesmente o melhor cara do mundo. Fala aí, Diogo. Eu quero dar meus recados finais. Primeiro, me segue no Instagram. Não, eu ia falar isso, mas tá aí. Ah, é? Mas fala. Tem meu canal no YouTube, que sempre tem vídeos novos toda semana. Uma vez por mês tem uma fritada. E também temos o Vinho Putos, que você pode encontrar nas melhores padrinhas. Tá na descrição, tá na descrição do vídeo. Vinho Putos, segue lá, arroba. E eu vou falar, cara, é bom pra caralho, viu? Eu também sou um cara cheio de projetos igual você. E me sacaneia, né? Porque você só faz projetos, você tem 500, caralho. Não, eu te sacaneio, porque você é demais. Mas a gente falou tanto de sotaque, né, cara? E eu tenho um produto que eu tô lançando também agora, que tá muito legal, que chama Os Três do Sul. São três meninos, um que é o gaúcho, outro o paranaense e outro catarinense. Que também é um perfil bem bacana no Instagram, Os Três do Sul. E eles estão já rodando. Quem são? É o Aragão, o Irineu Nicoletti, lá em Santa Catarina. Ah, é bom ele. E um menino chamado Gustavo Furlin, que faz o gaúcho, que fala, bá, vai largar, bá. E você tá fazendo o quê? Você produz eles? É um produto que eu criei. Ah. Eu comecei fazendo áudios, né? O Paulo que faz as edições. E aí eu juntei os três caras que não se conheciam, acabaram virando um grupo e eles têm uma puta cintolinha, os três, tá indo bem. Tesão. Então é isso, galera. Obrigado, deixa o like. Tô esquecendo de alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Com certeza.